Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu quero fazer da resenha dessa geladeira porque muitas pessoas já me perguntaram sobre minha geladeira e eu vou falar tudinho para vocês vou mostrar ela, como que ela é por dentro, vou mostrar direitinho primeiramente eu gostaria de agradecer do canal Deia com carinho, a Deia que é muito carinhosa comigo ela fez essa vinheta aí para mim no canal, muito obrigada Deia por estar aqui no box de informação o canal da Andréia, quem quiser conhecer ela, vocês vão adorar a pessoa, é maravilhosa primeiramente vou falar que essa geladeira está, minha geladeira tem 3 anos já, é a DF52 então aqui, ela é toda espelhada, gente, eu vou aparecer aqui quando eu estiver mostrando porque geralmente é bem espelho isso aqui, então é uma DF52 e eu quero falar sobre ela porque existem várias resenhas no Youtube sobre essa geladeira, inclusive vários problemas e quando eu comprei essa geladeira, há 3 anos atrás, eu fiquei desesperada porque eu sabia que tinha muita reclamação a respeito dessa geladeira só que ela era a mais bonita que tinha da Electrolux, ela era a mais bonita que tinha no momento e eu queria muito geladeira, gente, então eu arrisquei comprar e deu certo pelo menos já estou 3 anos com ela e eu vou falar o que tem de ruim e o que tem de bom nessa geladeira de escrever, tá, essas coisinhas de colar aqui, deixar recadinho está cheia de coisinha colorida a minha geladeira, gente ela é uma geladeira bem grande, tá, só que ela cabe em várias, apesar dela ser grande em tamanho assim a largura dela, eu falo que ela é magrinha, né, então ela cabe em alguns cantinhos porque ela vai demorar mais ou menos 10 minutos para apitar quando eu estiver com ela aberta, ok, que eu vou mostrar ela por dentro então para ela não ficar pitando a cada 4 minutos, eu ter que fechar ela eu coloquei no modo compras, que ela vai demorar 10 minutos o painel digital dela, eu nunca tive problema nenhum com o painel dela aqui a temperatura do freezer, você regula, ó aqui ela está no máximo no freezer, porque está no modo compras se eu colocar aqui, ó aqui você pode colocar no modo compras festa, tá vendo? ou férias, que é quando a gente viaja o modo, aqui ó, modo férias quando a gente viaja, a gente coloca no modo férias essa geladeira é bem legal isso, gente eu acho que quando eu fui comprar essa geladeira eu fiquei impressionada com esse painel dela então eu vou deixar aqui, ó, no modo compras vou deixar continuar no modo compras que aí ela vai manter mais tempo quando eu abrir ela vem para o mínimo, geralmente a gente deixa no mínimo porque ela já está, já tem uma, já está gelada então a gente deixa no mínimo a gente pode deixar no médio se a gente ficar com ela muito tempo aberto a gente deixa também no médio ó, máximo então está funcionando direitinho aqui a parte de drinks essa parte de drinks é para fazer gelo tá vendo? então quando você vai fazer gelo você quer que... você está fazendo algumas coisas em casa tem uma festa e você quer gelos em modo rápido, tá? então ela faz gelo bebida em latas para gelar, né? mais uma vez cerveja, né? champanhe então esse modo aqui é para o frisco você quer que gele rápido, tá? se você quer que alguma bebida gele rápido você coloca, tá? e o modo gelo que ela acende totalmente aqui que forma que ela está formando gelo então vou deixar aqui aqui eu vou deixar no máximo aqui eu vou colocar no modo mercado que ela fica no máximo aqui automaticamente ela já vai para o máximo, tá? isso aqui foi eu que coloquei esse papel contact na verdade meu marido colocou, né? agora eu vou mostrar o freezer ó gente aqui a parte do freezer tá? eu quis aproveitar para gravar esse vídeo enquanto minha geladeira está vazia que eu vou fazer compra essa semana e ela está bem vazia então para mim mostrar para vocês terem uma ideia ver direitinho seria ruim com a geladeira cheia então eu aproveitei que a geladeira está vazia para mim mostrar, tá? então essa parte de... é muito grande esse freezer ele tem a luz, tá? às vezes ela acende às vezes não não sei se está com problema ela tem um espaço imenso aqui cabe muita, muita coisa às vezes eu compro mistura por mês ela tem tudo isso aqui você pode fechar você pode fechar ou manter aberto essa parte aqui isso aqui é de gelo tem várias opções de gelo tem essa aqui que tem uma forminha dentro eu vou colocar aqui e essa aqui você vira e o gelo cai, ok? então ela é muito prática que forma gelo rápido e o gelo cai nessa cestinha, tá? ela vai começar a suar lógico porque eu estou gravando, né? então com ela aberta está esquentando ela vai suar bastante a porta do freezer também cabe muita coisa, gente muita coisa mesmo, tá? está vazia, mas isso aqui cabe bastante coisa tem esse compartimento aqui, ó você pode colocar bastante coisa também geralmente eu encho tem separação, ó é muito legal essa jadeira, gente eu fiquei apaixonada por ela quando eu fui comprar então eu estou aproveitando para gravar essa resenha porque já pediram para mim você fecha ela ela vai dar uma pressão ela vai ficar pouco dar uma pressão e não vai abrir, tá? então não força aí a parte de baixo eu vou abrir agora vou girar um pouco para cá ó está bem vazia e eu queria mostrar isso para vocês acho que eu vou começar ó, olha como está é imensa essa geladeira e eu queria muito muito mostrar para vocês faz tempo que eu estou querendo gravar a resenha dessa geladeira mas como ficar sempre cheia é difícil porque não ia ter uma noção do tamanho dela aqui na porta da geladeira aqui na porta de baixo, né? tem essa cestinha esse compartimento aqui ó cestinha onde eu coloco essas coisinhas pequenas aqui ó tem esse outro é tudo muito espaçoso ela vem essa cestinha aqui ó você pode colocar também algumas coisas que não se conserva mais aqui nós temos várias garrafinhas porque nós temos mania de tomar água em garrafinhas aqui embaixo também ó ela tem esse esse negócio aqui que ele gira ele vem até aqui na verdade ele chama trava garrafa para travar garrafas eu acho se não me engano o nome disso tá? mas ele cabe uma garrafa geralmente coloquei essa mostarda aqui dentro de tão grande que é ó então o compartimento da porta dela é imenso também e para quem quiser comprar essa geladeira eu praticamente eu pelo que eu pesquisei hoje essa geladeira saiu de linha gente por isso que algumas amigas minhas me perguntou sobre essa geladeira e eu que não estava achando estava querendo comprar e não estava achando provavelmente saiu de linha como é feriado não tem como eu entrar em contato com a Electrolux para ter essa informação melhor mas eu com certeza vou mandar um e-mail para a Electrolux para saber se é verdade do que eu ouvi falando que essa geladeira saiu de linha a DF 52 saiu de linha e entrou a DF 54 que ela é um pouco maior só que ela é do mesmo modelo dessa por que ela saiu de linha por causa de muitos muitos problemas vem esse compartimento de ovo aqui essa cestinha remove aí aqui onde fica as partes coisas que precisa manter mais geladas olha o espaço que tem aqui aqui a gente coloca geralmente essas coisas que precisa mais gelar mais fechar ela aí tem um problema que toda geladeira tem que é de estalar essa geladeira faz muito barulho a coisa negativa que eu falo dessa geladeira é o barulho dela sim ela dá aqueles estalos horríveis a princípio quando eu comprei essa geladeira eu pensei que a gente tinha que trocar ela de tanto que ela estalava a coisa ruim dessa geladeira que eu achei foi isso ela dá uns estalos muito fortes olha só vocês veem como ela tem essas várias opções aqui ó de colocar essas grades aqui ó tem espaço muito espaço essa geladeira essa gaveta aqui ó tá vazia também que eu tirei tudo dei uma limpada ela é uma gaveta de frutas ó você pode fazer divisória aí tem um gavetão aqui embaixo ó ela vem aqui tem até essa proteção essa gaveta aqui também eu acho que eu acho ela muito pesada sei lá pra na hora de puxar ela você empurrar ela assim com tudo ó seu dedo vai prestar por várias vezes ó quando você fechar você tem que tirar o dedo porque seu dedo vai bater com certeza ó ela já tá aberta ela já começou a dar estalos tá eu não sei se pegou aí mas eu vou ver depois do vídeo se pegou esse estalo porque ela já tá um tempo aberta é muito grande aí depois eu vou gravar essa geladeira meus amores eu vou gravar que eu vou comprar umas cestinhas e vou organizar que geralmente a geladeira fica cheia tá então que tá vazia eu vou organizar umas cestinhas aqui pra separar as frutas separar tudo direitinho que eu acho bem bonita a geladeira arrumadinha tá tá mas ela é linda gente o design dessa geladeira quando eu fui comprar pra mim é o melhor designer que tem é da Electrolux tá apesar da Electrolux ter muita reclamação muita mesmo reclamação sobre geladeiras a Electrolux pra mim é o melhor designer que tem a cozinha fica muito bonita sabe muito mesmo vocês podem ver é tanto que já me perguntaram várias vezes sobre essa geladeira e eu não tinha eu não tinha feito resenha ainda dela justamente porque às vezes tá cheia eu vou esquecendo fui colocando outros vídeos aí como ela tava vazia e eu estava limpando ela eu lembrei que eu deveria fazer sim uma resenha nessa geladeira e tendo essa informação nova aí que eu tenho não sei se é verídica não sei se é verdade essa que eu ouvi falando eu vi alguns vídeos e eu entrei em algum site pra ver isso a DF52 saiu de linha a Electrolux tirou por causa de tanto problema que deu essa geladeira ok mas já entrou outra no lugar dela que é a DF54 se não me engano tá e parece que ainda tá difícil de encontrar porque essa geladeira gente da Electrolux é uma geladeira muito procurada não tem jeito porque o design delas são um dos melhores como eu tô há 3 anos com ela a borracha dela vou mostrar aqui pra vocês esse probleminha aqui da borracha já tá danificando isso aqui tá sozinho gente eu não sei o que aconteceu mas já tá danificando a borracha dela mas também já tô há 3 anos gente eu posso falar que eu aproveitei bastante minha geladeira estou aproveitando ainda ela tá impecável eu amo essa geladeira sou apaixonada por ela nos ombros olha peguei o estalo peguei o estalo eu fechei ela agora e acho que pegou o estalo aí eu vou deixar esse estalo no vídeo enquanto eu tava mexendo aqui ó eu fechei ela e esperei um pouco pra ver como é que ela ia reagir então eu peguei eu consegui pegar um estalo eu tinha assistido uma resenha dela que a pessoa ficou esperando pra gravar o estalo e não conseguiu eu sem querer eu fechei ela agora acho que ela tá há muito tempo já entrou muito ar quente então o que aconteceu entrou muito ar quente deu contraste com o ar gelado dela e deu estalo quando eu fechei ela ela deu esse estalo muito forte que nem eu falo eu já tô muito tempo com ela não sei se eu acostumei a gente não percebe mais ou realmente depois de um tempo ela diminui os estalos então eu não sei falar pra vocês o que é dos dois se ela diminuiu os estalos com o tempo com o tempo foi passando ou a gente já acostumou tanto tempo com ela que já acostumou nem percebe mais novamente vou esperar ela apitar agora ela tá no modo automático deixei no modo automático normalmente e em quatro minutos ela começa a apitar pra fechar tá então a partir do momento que você esquecer a geladeira aberta com certeza ela vai apitar você vai perceber porque ela vai apitar e é forte a única coisa que eu precisei trocar em três anos que eu queria falar também pra vocês foi a lâmpada tá e a lâmpada dela é cara é cara eu achei cara 50 reais a lâmpada dessa geladeira ela queimou uma vez e foi preciso trocar tá então só foi uma vez também não queimou a geladeira meus amores faz tempo que eu queria mostrar pra vocês como que ela é por dentro e eu vou gravar depois minha organização tá desorganizada porque eu limpei mas geralmente eu gosto de deixar tudo organizadinho separar as misturas dá pra colocar tudo direitinho é isso meus amores qualquer dúvida sobre essa geladeira que vocês for procurar pra comprar quem achar ela aí por aí que for na loja que estiver procurando geladeira pode até me falar aqui embaixo que encontrou ela tá mas a informação que eu tenho a princípio é de que ela saiu de linha ok então é isso meus amores espero que vocês gostem desse vídeo da resenha dessa geladeira se ficou alguma dúvida coloque aqui embaixo pra mim que eu respondo tá se eu souber direitinho ok então fique com Deus meus amores até o próximo vídeo e aí